A mãe nunca imaginou que viria a manchete da morte do filho na capa de um jornal. É difícil acreditar nas palavras escritas na página policial. Muita balada, ela tenta superar a dor pela perda irreparável do filho mais velho que sempre ajudou em casa. Era um bom filho, um rapaz trabalhador. Era tudo para mim, meu filho. Michael Kitt da Silva Gonzaga, de 24 anos, foi vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte, no bairro Novo Aleixo, na capital. O rapaz foi baleado no abdômen e não resistiu aos ferimentos. Ele morreu um dia depois do crime, no hospital para onde foi encaminhado. O técnico em refrigeração havia saído de casa para atender um cliente. Por volta das 7 horas da noite da última segunda-feira, ele passava aqui nessa rua, no bairro Novo Aleixo, na zona norte da cidade, quando foi surpreendido por uma dupla de assaltantes em uma moto. De família humilde, o jovem tinha apenas um celular, simples, o que teria provocado a reação dos bandidos. Sem dó e sem piedade, tirar a vida dele. O caso já está sendo investigado, mas a polícia ainda não identificou os criminosos. No bairro Novo Aleixo, os moradores vivem com o sentimento de insegurança. Vocês têm medo? Têm muito medo. A gente anda com muito medo, pedindo a Deus que Deus livre a gente desses maus elementos, né? E a gente pede muito a Deus que proteja a gente. Não é mais fácil, não. Esperar pelo coletivo aqui pode ser muito arriscado. Fica vulnerável. Os assaltos, exatamente. Os comerciantes também são ameaçados. Esse conta que já perdeu as contas de quantas vezes foi assaltado. Se a gente ficar porta aberta, é isso que é do ladrão entrar e assaltar a gente. Aqui todo tempo a insegurança é constante. Inclusive ontem aqui umas seis horas, sete, sete e meia por aí, seis para sete horas quer dizer. Passou o motoqueiro aqui, o pessoal na parada levou tudo. Celular, tudo, pertences. Uma onda de assaltos aqui no Novo Aleixo. Muito grande. A gente aqui fica meio cedo os ladrões. Antigamente a onda no bairro passava frequentemente, agora raramente a gente vê. Nossa equipe percorreu algumas ruas dentro do bairro. Durante todo o tempo da reportagem, nenhuma viatura passou nas proximidades. Conversamos com o supervisor de área e coordenador de policiamento na zona norte de Manaus, que garante que a polícia está presente. Nós precisamos da participação da população, no sentido que ela venha, denuncie, que ela mostre onde está acontecendo os fatos, o que está acontecendo na comunidade, para podermos ter ciências e empregar melhor o policiamento. Como é que está sendo feito hoje o policiamento? Hoje o policiamento aqui na área norte está sendo feito através de viaturas, motocicletas e policiamento a pé. Principalmente nas áreas comerciais, nas áreas bancárias, o policiamento a pé está atuando hoje. Inconformada com as leis do país, para a família do técnico de refrigeração, só resta uma esperança. A minha justiça mesmo é a de Deus, eu espero, porque a mão de Deus pesa. Hoje porque é dos homens da terra, está meio difícil, está mais nesse nosso país, né, que a justiça é devagar.